Fala galera aqui do canal Gudutra Sejam bem-vindos para mais um vídeo e no vídeo de hoje a gente vai estar reagindo as maiores tiradas ou patadas da Maísa Vamos conversar aqui, é um vídeo do Youtube, o link desse vídeo vai estar aqui na descrição do vídeo Se vocês quiserem assistir, e agora a gente vai estar reagindo as patadas que ela deu nos povos que deram ela Vamos começar a aberturinha Não é só dela no Silvio Santos, tem ela em canais de Youtube, que eu já analisei para ver algumas coisas Começando ela com o Cristian Figueiredo Vou aumentar quando eu escutei nada Acabou? Ai gente que delícia, agora é a minha saideira Mas você me doou ponto Saideira, aí vai, pum, seu patrão Seu Viu Santos, não usa peluca Cabelo é natural, obrigada, ganhei Ele me passou um WhatsApp ontem Então, mas o WhatsApp que eles passaram Ele não saiu nem perto dos anos de convivência que eu tive com ele, né? Eita! Patada! Essa acabou com o Cristian Figueiredo, hein Maísa? O WhatsApp que ele te passou ontem Não passou nem perto dos anos de convivência que eu tive com ele, né? Próximo Ah, essa é ótima, essa é ótima Eu não vim aqui, a última coisa que eu ia querer na vida é me exibir para o Dudu Camargo Maísa, meu Deus do céu A última coisa que eu ia querer na vida é me exibir para o Dudu Camargo Não tem nada contra ele, eu só não tenho a favor também Aí, né? Próximo Pequenininho Vaca é tua mãe Mas, ela era tão... Ela não era o nascido nessa época ainda não Eu acho que ainda estou muito novo para ser nascido nessa época Mas essa eu já tinha visto na internet Próximo Danilo Gentil Tá muito alto a música Então, sabe que tem cheiro? Tem cheiro Não é um incrível teste com a sua gente? Agora, imagina isso Agora, imagina isso Agora, imagina isso Já foi meu nome? Já foi meu nome? Já foi meu nome? Eita! Meu Deus do céu Desvume tênis Próxima Com a Priscila Gente, a Priscila está loira Mas ela faz um bom de companhia comigo Lembra? Fazia, gente Fazia Pazia Paz, deixa Paz, deixa Eita! O que é o sonho de novo? Qual é a diferença entre... O poste... Ah, meu Deus do bambu e do bambu Você sabe? Não sabe? Nem quero saber Seu santo já viu isso na cara até hoje A mulher, dá loja de baixo Não pode, dá loja de cima O bambu e o fio Dizem que ela é mais grande Dizem que eu assisti Mas ela é linda Quem disse que ela não é bonita? A Lívia é bem bonita mesmo Pode comparar ela com a Ellen Gazzaroli? Pode Lógico que pode As duas são lindas Só tem mulher bonita aqui no seu programa É, né? É lógico É Camara Maravilha não dá pra nada Você veio aqui só pra ser a feia Oi? Não Eu venho aqui pra acrescentar, entendeu? Com a minha juventude Porque Você é bonita Chamou de velho Mas é bonita? Oxe, eu não sei se eu sou bonita Eu não me importo isso Não, como não importa Você Eu quero saber se você vai chegar em Hollywood Com essa cara Não foi cara Não é que a sua, né? Porque pelo menos a minha é na pele Chamou de plasticado Meu Deus Lógico que não, meu filho Nossa senhora da plástica aí, ó Todo esticado Todo esticado Chamou de velho Tem 58 anos, você acha aqui? Você tem quase 90 Não, meu Deus Acrescenta uns números aí Mas você tá ótimo pra sua idade O meu bisavô faleceu E ele Ele era da sua idade Ele tá bom Meu bisavô Meu bisavô Meu bisavô Meu bisavô Eu também tenho idade Pra ser meu bisavô Meu bisavô Eu tenho 80 Eu tenho 14 já E não casou Não tem namorado Tem nada Não Você vê que você tá numa pior Eu vou matar Da minha Acabou Ai meu Deus Vamos pro próximo vídeo Tem mais algum Vamos Agora mudando um pouco Do título do vídeo A gente vai ver os melhores momentos Da Maísa E se é sem tirado Se é os momentos Que ela fez engraçado Começando no Bom Dia e Companhia Que é onde ela apresentava Né? Ah não Porque o microfone escapou O microfone escapou Ah Eu falei Não para quieta, né? É, eu tava dançando Pode colocar Na bunda Pode colocar na bunda Tá, tudo bem Eu sou louca mesmo Não rir Alô Eu sempre tentava ligar Nunca me atendia Você vê que é mais com três Você não sabe falar Sua letra em inglês Hoje, até hoje Eu não sei qual que é o ruim em inglês Número seis Número eit Número 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 Perdi a cor Eu Acho que já ela é mais grandinha Acho que eu já assisti Quantos anos você tem? Ela já ouviu Eu já ouvi tudo bem Não preciso falar Alexandre Fala mais alta, Alexandre Cinco Prontinho Tá bom Tá Foi o melhor Prontinho Tudo bem Não precisa gritar Tá bom Já Nossa, que bonito Nossa, que bonito Nossa, que bonito A patinha dele é assim Nossa, que horror Não sei o que Canguru Abaixar um pouco mais A Silvia falando Isso eu tava assistindo ao vivo Meu querido, eu sou cantora Eu era cantora Antes de vir pra cá Eu era cantora Antes de vir pra cá Número Que número você vai querer? É Eu vou querer Playstation Que número você vai querer? Playstation 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 Depois de doze anos Eu consegui comprar um Playstation Depois de doze anos eu consegui comprar um Playstation Que prêmio que você quer? O que é o Playstation? O que é o Playstation? O que é o Playstation? Playstation O que é o Playstation? Ela corrigiu O Playstation? Tudo bem O Playstation Mas é a melhor pessoa Playstation Playstation Ai, eu lhe cantei errado Jogo da vida Eu já tive Banco imobiliário, gente Adorava Esse é o funk do YouTube Que vai dar Playstation Doze Mas claro, né? O que é que eles vão querer mais? Para a coisa Burra, burra, burra Ela misturou o mexicano Com o português MP4 MP4 Agora o que é lindo Super miliário Super miliário Celulé Eu também ia querer celulé Esse era o celular da época, gente Ah, tudo bem Gostou do meu armado? Não Ah, tudo bem Quem fala? João Pedro João Pedro, quantos anos você tem? Sete Que batiga você escolhe? Azul, amarelo ou rosa? Rosa Rosa Nossa, viu? Não é rosa mesmo, João? Não é rosa mesmo, João? Não é rosa mesmo, João? João é rosa? Ou é a v... É, rosa Acabou Que dito Eu sou apresentadora de primeira classe Eu sou apresentadora de primeira classe Ah, acabou Então galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês tiverem gostado, já sabem, né? Deixa um like Se inscrevam no canal Que a gente tá chegando a 10.500 inscritos Ative o sininho de notificação pra você perder mais nenhum vídeo Vai sair vídeo toda segunda, quarta e sexta Então, um beijo e até o próximo vídeo Fui Não fui não Agora eu vou Tem que pegar o telefone Tchau Uhul Uhul